Onde quer que você estiver, aí agora, una-se conosco, porque Deus vai abençoar. Depois você poderá telefonar para nós e contar daquilo que Deus fez. Não importa se você nunca ouviu o Evangelho, nunca teve paciência, nunca gostou dessas coisas, como alguns dizem, na hora que você ouviu o Evangelho, prestar atenção, meu Deus, esse é o caminho, era isso que eu queria e não sabia, porque aí você vai ter uma fé firme e Deus vai operar, Deus faz maravilhas, Deus cura qualquer doença autoimune, qualquer coisa que o doutor disse que não tem mais jeito, para Deus tem jeito, Jesus disse que aquele que nele cresça, ainda que estivesse morto, viveria, morto acabou, não tem mais nada. E o Lázaro tinha quatro dias que estava sepultado e saiu do túmulo andando, só a hora de Jesus. Ele mesmo se levantou e andou, só que ele andava igual uma múmia que mostra na televisão, assim no desenho animado, enrolado, porque assim os judeus faziam com os mortos, só deixavam a parte aqui na face, que eles criam, que a pessoa podia voltar, nunca ninguém tinha voltado e foi bom que eles cressem dessa maneira, porque eles não taparam na hora do, aquelas coisas que eles enrolavam, os lençol que eles cortavam assim, a pessoa ficava igual uma múmia, e depois passava um líquido, ficava igual o gesso, aquela casca. E Jesus quando ressuscitou, saiu pela abertura aqui, foi o grande milagre, deixou os lençóis lá do lado, lá e saiu. E quando o Lázaro saiu, Jesus dizia assim, desatai, alguém me chamou, chamei, desatai, deixa ele ir, ele está livre. Deus quer que você vá onde ele está mandando, que você está livre em nome do Senhor Jesus. Aqui no 23, Mateus também. Então Jesus, então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos. Ué, se estava todo mundo junto, por que ele falou assim? Não, depois ele teve um recado, a mesma mensagem era a mesma, mas a multidão teve aquele ensinamento e Jesus abriu o entendimento, porque quem fala realmente é Jesus. Eu falo a palavra, mas se eu estou na presença dele, se eu pedir uma mensagem para o povo e eu pedir, se eu estou em consagração, aí eu vou entregar a palavra e ele vai falar para cada um. O povo que não entende muito, ele fala assim, mas sim, mas os discípulos, ele abre o entendimento e nós precisamos, porque senão como é que nós vamos alimentar? Cesto vazio não alimenta ninguém. Então Deus precisa encher o cesto. E quantas vezes eu já chorei diante de Deus, Deus, meus cestos estão vazios, o que eu vou fazer na frente daquele povo? E Deus vem daquele ar de palavras, sim, e a coisa acontece, e graças a Deus por isso. Agora nós vamos para a 2ª Crônicas, por favor, 34. Só uma palavra aqui, o rapaz tinha 8 anos, passou a ser rei de Israel. Esse homem foi profetizado, que seria rei de Judá, desculpa-me, 336 anos atrás. Lembra daquele profeta que o leão pegou e matou, porque ele desobedeceu a Deus, voltou para entrar na casa de uma pessoa? Aí, naquele dia, foi a profecia, que ali disse que, o profeta disse, antes, quando ele enfrentou o rei Jeroboão, que era o rei de Samaria, que estava inaugurando o altar, idólatra, e ele chegou e disse, altar, altar, sobre ti, Deus vai queimar os ossos dos profetas, que se venderam, coisa séria. E o nome desse que vai surgir, vai chamar Josias, 336 anos depois. Vê a história do Brasil, o que aconteceu 330 anos atrás, e depois, quanta coisa? E aconteceu. 8 anos e começou a reinar, mas reinar com 8 anos, tinha doutor, mas ele era o rei. Aí, foi ensinando ele, ensinando, e o dia que eles acharam o livro de Deus na casa do Senhor, que estava guardado, jogado, levaram e leram perante ele, aí ele disse o seguinte, capítulo 34, 2 Coróntios 34, versículo 21. Ide consultar ao Senhor por mim, e pelos que restam em Israel e em Judá. Irmãos, é preciso a gente consultar a Deus por nós, pedir os pastores para dar uma palavra, e nós estamos aqui para dar, estamos orando, consagrando a Deus, não somos relapso, ao contrário, gastamos nosso tempo, às vezes, pelas madrugadas, você está lá, graças a Deus, você está dormindo bem, e nós estamos ali, falando com Deus. Na madrugada, eu já fiz isso, quer dizer, aí Deus dá a palavra. Ide consultar o Senhor por mim, e pelos que restam em Israel e em Judá. Aqui, pode falar assim, e pela sua família, e pela igreja dele. Irmão, a igreja de Cristo nunca vai ser destruída, desde o tempo dos apóstolos, levantavam-se reis do Império Romano, e aqueles homens de lá, aqueles Césares e outros tantos, tentaram destruir, e não conseguiram. Então, nós temos que consultar sobre a obra de Deus. Ela vai sendo feita, as pessoas vão entendendo, e nós estamos no meio de um avivamento sem precedente no mundo. Quando começamos na televisão, há 44 anos, vai fazer 45 agora em novembro, o Brasil era 2,3% da população, está chegando a maioria. Tem lugar que já é a maioria. E breve nós seremos aquele povo que Deus quer santo, que Deus quer ordeiro, que Deus quer respeitador da lei, aquele povo que dá testemunho da verdade. Então, e de consultar o Senhor por mim, e pelos que restam em Israel e em Judá. Porque Israel já tinha acabado há muito tempo, mas ele queria saber dos que restavam ali. Sobre as palavras desse livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor, ele tremeu todinho, que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram a palavra do Senhor, para fazerem conforme tudo quanto está escrito nesse livro. Na hora que leram para ele, o livro ali, ele tremeu todo, porque Deus falou o coração dele. Quando a gente lê o livro, ele fala o seu coração, você tem uma direção, tem um norte, e assim nós queremos que você saia daqui hoje, abençoado em nome de Jesus. E Deus vai abençoar para a glória de Deus. Aqui está escrito assim, Mateus capítulo 3, começando o versículo 1º. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. Tem muita mensagem para nós nesse escrito aqui. Aquele dia ele saiu de casa. Às vezes nós temos que sair de casa, não para ir embora, mas para mudar de situação, porque em casa o ambiente está pesado, você está muito nervoso, você está chateado, você está frustrado. Ai, meu casamento não foi o que eu queria. Meu marido não presta, minha mulher não presta. Mas eu pergunto, você está fazendo a sua parte? Às vezes também não está. O diabo está agindo das duas maneiras. Faz um e faz outro que é chateado. E os dias vão passando. E vocês não aproveitam a alegria do casamento. É uma coisa, não, porque eu sou igual a minha mãe. Minha mãe teve o mesmo problema, o mesmo demônio tentou ela, está tentando você. A gente precisa de comunhão. Tem gente que diz assim, olha, casal pode brigar o dia todo. Quando está chegando de noitinha, torna-se amigo. Para vocês não perderem a alegria do casamento, mas tem gente que está perdendo. Eu não quero nem saber, vou arranjar uma outra pessoa, nem pensa essa coisa. Isso é demônio. Quer levar você para o inferno. Porque diz a Bíblia que os adultos não herdarão o rei de Deus. se eles não se arrependerem, vão se perder. Não tem jeito. E se ele for o pastor, vai se perder. Não tem salvação garantida. Jesus diz, a não ser assim, que nós temos que perseverar até o fim. Perseverar é passar pelas provações e vencê-las. Não que você vai agora ficar de cabeça baixa, não. Você vai levantar a cabeça. Eu quero ver Deus operando. E às vezes a primeira pessoa que vai começar a operar é você. Aí você se muda, abençoa outra parte e volta a alegria total. Eu nunca me esqueço de primeira reunião que eu fiz no Maracanãzinho, no Rio. Isso ainda antes da televisão. Foi na década de 70 ainda. Estava lotado. E eu comprei, aqui em São Paulo, em Olambra, 20 mil rosas. Me entregaram. E o pessoal estava lá com faca. Eu falei, não, vocês estão tudo enganados para limpar os espinhos. Tem um negócio de alumínio. Mandei comprar. Você pega aqui e faz isso. Limpa tudo. Aí, 20 mil. E eu machucar a mão das obreiras todinhas que estavam fazendo lá. E eu ungia aquelas rosas e dei. Quando eu falei que é da rosa, sempre tem uns fariseus que, em vez de cuidar da vida deles, quer cuidar da vida dos outros. Eu nunca vi isso na Bíblia. Também nunca vi uma pessoa cuspir no chão, fazer lodo e passar no olho do cego. Você não faz isso. Jesus fala comigo, eu faço. Eu quero ver o cego curado. Aí você tinha que responder essas coisas. De vez em quando. Um dia desse, teve aí um desses caprichosos aí que disse, porque eu falei de Malaquias 3, 8, 9 e 10. Roubarão, meu Deus. Todavia, vós me roubais. Aí eu disse, e o que te roubamos, senhor? Perguntou. Nos dízimos das ofertas alçadas. A pessoa perguntou, quem não dá o dízimo vai para o céu? Eu disse, eu acho que não. Porque diz lá em 1 Coríntios 6, 10, que os roubadores não entraram no céu. Quem rouba? Deus disse, quem não dá o dízimo na igreja, está roubando a ele. E a oferta alçada, aquela que o pastor sente e fala. Se você sente de dar, você faz, eu voto e dá. Porque não é ninguém, é obrigado. Ele tem que pagar a cor de luz aqui. Isso aqui é a cor de luz, é caro. Mas isso aqui é 20 mil, não sei quanto. Aí ele pergunta, quem pode dar tanto? Eu posso. Você sentiu no coração? Você não tem obrigação nenhuma. Mas Deus fala. Aí toca no coração das pessoas. E ele colocou na internet, o pessoal rindo. Ah, eu sabia que ele queria. Eu morro falando que vai para o inferno mesmo. porque está escrito, eu não posso deixar de dar o dízimo, não posso. E se Deus mandar uma oferta alçada, eu vou dar. E às vezes ele pode pedir até tudo o meu, tem que dar. Se ele está pedindo, é o que ele está falando. Mas nós não estamos pedindo nada a ninguém, então está explicando a coisa. Então tem essas pessoas. Aí você tem que sair de casa, porque a situação está difícil. E Jesus deu exemplo a nós, não para ele, ele tinha a solução. Aí ele sentou-se, presta atenção, tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar. Estão falando de dois mil anos. Além de ter umas cadeiras bonitas, que ficava balançando, a coisa era rudimentar a dois mil anos. Talvez sentou até no chão lá, tinha um montinho e sentou. E é tão gostoso. Um dia disso eu vi que nós estamos perdendo o tempo. Quando a gente, quando eu morava no interior, por exemplo, a gente andava muito descalço. e diz que faz um bem tremendo, porque o sol vem, bate na terra, ela solta em onze que nós precisamos. Você está calçado, não entra em você. De vez em quando é bom tirar o pé, e tal, nas férias, ir para um lugar assim passear, andar um pouco descalço, na cidade não dá, mas arranjar um jeitinho. Quem tem terreno, fazer isso. Quem vai à praia, anda ali. Não, eu não vou, eu vou só de sapato. Tem até um sapato d'água para impedir. Não, esquece o sapato. Aí foi naquilo. E ajuntou muita gente ao pé dele. Estava junto ao mar. O mar na Bíblia, o mar é onde tem muita água. Água significa palavra de Deus. Onde Jesus se assentou? Junto onde havia muita palavra de Deus. É onde você tem que assentar na vida. Tudo isso aqui é simbólico. Você tem que assentar no mundo das promessas de Deus. estar parado, se não é hora do almoço, ao invés de ficar na conversa nojenta, que às vezes acontece, e falar dos outros, ouvir dos outros, você pega e vai meditar naquela palavra. Poxa, aquela palavra do missionário me chamou a atenção. Eu estava vendo hoje, aquela semeando fé dele de manhã, que aparece na televisão, na internet e tudo. Aquela palavra veio ao meu coração. O que é isso? Você está ali se alimentando. Deus está... Ah, isso é isso. Esse é o grande segredo da vida. Antes de fazer um negócio, peça a Deus uma palavra. Antes de dar o sim para o casamento, peça a Deus uma palavra. Não é porque você precisa casar. Todo mundo precisa e vai casar. Mas se casar com a pessoa errada, aí a coisa vai ficar pior. Então, aí você peça a Deus uma palavra. Ele assentou junto ao mar, dizendo, Faça o que eu fiz. Aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço. Saia de vez em quando de casa, arranja lá um murundu lá, sei lá o que é, um palau, senta no chão mesmo e vai meditar lá. Anda um pouquinho fora do seu ambiente normal. Você está meio colarizado, meio briguinho com o seu marido, ou o senhor, com a sua esposa. Para com isso. Sente, mas sente onde tem muita água. Aqui tem muita água. Aqui tem água para lavar todo o seu pensamento sujo, lavar todas as suas frustrações, lavar toda a tentação que entrou e lhe contaminou. Porque ninguém é de fora. Aí nunca aconteceu. Aconteceu já várias vezes. Aí você tem que você se contaminou. O que você fez? A tentação. E se fez também, ela lava. Tem perdão para tudo. Está lá em 1 João 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar. Olha a água de novo aí. De toda injustiça. Não vai ficar nenhuma noda, nenhuma maca, nenhum cheirinho do pecado. Então tem que fazer isso para quê? Para você recomeçar a sua vida. Quando terminar o culto, você vai sair daqui para recomeçar a sua vida. Ô Deus, até hoje eu fiz muita coisa que não devia fazer. Hoje eu quero mudar. Ele assentou-se lá e ajuntou muita gente ao pé dele. Meu irmão, é muita gente que vai juntar o seu pé quando você estiver só com Deus. Junta muita água. E você vai ver que no seu trabalho as pessoas vão lhe procurar. Me dão um conselho, eu estou com um problema. Aí você não vai contar para ninguém o problema. Porque cristão fofoqueiro não serve não. Só cristão que ouve e guarda. Aí você ora e abençoa. Mas eu não posso contar para minha mulher. Eu não conto o que me contam. Porque isso aqui é segredo ministerial. Nunca contei. É o caso, tem que guardar. E às vezes coisas cabeludas. Mas você ora e Deus resolve. Aí eu vou contar. Olha, eu não creio naquele missionário. Ele contou. Não, não. Isso acabou ali. Então vamos ficar aqui agora. E juntou-se muita gente ao pé dele. Vai juntar de você. De sorte que entrando num barco, sempre aparece um barquinho para você entrar. Se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. Olha, ele saiu de casa. Se assentou ali. Depois saiu dali e se assentou no barco. Ele se assentou como o senhor da situação. Quando você está junto a muitas águas e vem a palavra e revela, se assente naquela palavra. Jesus chegou na sinagoga, deram o livro dele para ler. Está lá em Lucas 4, 18. Depois você pode ler e pode ver. Ele então pegou o livro, leu. Aí o que ele fez? Ele foi e se assentou. Todo mundo olhando. Aquele silêncio sepulcral, como diz. Ninguém fazendo barulho nenhum. Aí ele se assentou ali e disse. Hoje se cumpriu essa palavra perante os vossos olhos. O que ele estava falando? Hoje eu tomo posse. Porque a palavra que ele leu era o Espírito do Senhor e estava sobre mim. Pois que me ungiu para o evangelho de só os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. A pregoar a liberdade ficativa. Põe liberdade todos que estavam oprimidos. E a curar os cegos. Aí toda a versículo. Isso ele citou Isaías. Quando ele citou Isaías, ele leu, ele sentiu. Ele assentou e disse. Hoje se cumpriu. Aquilo ali nós chamamos do decreto de Nazaré. A partir daquele dia, ele ia libertar todo mundo. E olha, você que ouve voz, revulto, preste atenção. Que sabe que está emacumbado. Missionário só pode. Perdi tudo. Perdi marido. Perdi dinheiro. Perdi emprego. Perdi empresa. Perdi isso. Venha em Madureira, sexta-feira, no Rio. Às nove e às quatorze horas. É no ponto do BRT. Eu vou estar na Igreja Internacional da Graça de Deus. Em São Paulo eu vou estar no sábado, nove, quatorze e dezoito. No domingo, sete, nove, onze. Passou já faz quatorze, dezesseis, dezoito horas. E eu vou estar em Belo Horizonte com a mesma fé. Quero libertar todo aquele que está oprimido, que Jesus mandou. E vão fazer esse nome de Cristo. Você pode ter certeza é para mudar a sua vida. Você está pensando em acabar com a vida? Ou se prostituir ou fazer coisa? Nem pense mais nisso. Pense agora que a sua liberdade chegou. Ou a luz brilhou para você e você vai sair, como o rei Josias fez aqui. Na hora que ele leu, ele tomou um susto e fez o decreto dele lá. É assim que vai ser. Josias, eu li no início da pregação aqui. Eu li. Está lá no 2 Cronicas 34. Que versículo foi? Já esqueci o versículo. Mas 20 e alguma coisa. 21, 21. 2 Cronicas 34, 21. E o que que fez esse Josias? Esse Josias foi profetizado 34 anos antes de ele nascer. Ele disse, E de consultar é o Senhor por mim e pelos que restam em Israel e em Judá. Sob as palavras desse livro que se achou. Porque grande é o furor do Senhor que se derramou sobre nós. Quanto nossos pais não guardaram a palavra do Senhor. Eles não guardaram, mas nós vamos guardar. Amém? Amém?